Oi, oi minha gente! Tô voltando com esse novo vídeo aqui. Como vocês viram no título do vídeo, vamos cuidar da gente? Vamos ter autocuidado? Vamos se amar mais? Gente, hoje especificamente é um dia que eu tô me sentindo horrívelmente horrível. Gente, eu nem precisaria gravar esse vídeo, porque nesses dias eu prefiro ficar na cama, comendo pipoca, assistindo filme. Mas eu pensei, é nesses dias que às vezes muitas meninas precisam de um pãozinho pra se sentir melhor. Então eu aqui, como uma boa bogueira, vim pra mostrar pra vocês que é possível sim ficar bonita, ficar gostosa. Já vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal caso você não for inscrito, inscrita. Dá um joinha no vídeo que ajuda bastante também. E vai lá no meu Instagram, eu, Rosa Ferna, porque eu vou ficar bem feliz, tá? E aí a gente vai conversando, né? Vai chupando um chicletezinho, um trajentezinho, conversando sobre a vida e é isso aí. Cabelo aqui... Me desculpa, eu sou muito aleatória, né? Sou sim. Já tive muitos problemas com a minha aparência, né? Afinal, eu sou uma menina trans. Então eu já tive muitos problemas com a minha aparência. E eu posso dizer que hoje, assim, não é que eu não tenha problemas com a minha aparência. Eu continuo tendo. Só que... Esse rolê de você se autocuidar, ele meio que se transformou. Gente, esqueci que o povo não gosta quando eu mastigo o chiclete. Eu tinha uma visão muito estranha, assim, do que era autocuidado. Na verdade, eu sempre achava que autocuidado era uma coisa ligada estritamente à futilidade e não é, gente. Sinceramente, autocuidado não é ligado à futilidade. A gente precisa desconstruir essa relação de... Por exemplo, tudo que tá relacionado a você se cuidar, a você gastar com você e com as suas coisas, tá ligado à futilidade. E não é bem por aí. Quanto mais você olhar pra você e, tipo, e fazer as coisas por você, né? Porque eu acho que também existe muito isso na vida de qualquer pessoa. Às vezes a gente tá bem arrumada, a gente quer ser vista, quer ser notada. E essa aprovação dos outros, que vem dos outros, às vezes acaba colocando a gente dentro de um... De um... De uma vivência dependente. A gente sempre tá dependendo do olhar do outro. E eu não acho que isso seja legal, gente. Quem é que a pessoa gosta de ser elogiada? Quem é que não gosta de ser elogiada pelas pessoas? Mas eu acho que esse elogio não deve ser uma coisa esperada, pra você esperar ser elogiada, sacou? Eu acho que a diferença é essa. O elogio, na verdade, tem que ser uma coisa que te complementa. Você já tá feliz com você mesma, sabe? Você já tá feliz sem elogios. Não espere elogios. Às vezes as pessoas não vão gostar da forma que você se maquia, a forma que você se veste. Ninguém é obrigado a gostar da estética do outro. Obrigar o outro a curtir essa vibe não é legal. E buscar essa aprovação também não é muito legal. Então o autocuidado tem a ver com você e sobre você, sabe? É o momento que você vai tirar ali pra você se olhar no espelho e fazer as coisas que você mais gosta, sabe? Tipo, tentar reproduzir uma make, tentar cuidar, fazer um skincarezinho ali. E também autocuidado não tem nada a ver com grana, tá bom? Eu acho que é muito bom pontuar isso, porque... Às vezes eu fico olhando essas meninas que são blogueiras, que pautam muito essa questão do autocuidado. E às vezes, tipo, tem pra mim, no que eu vejo, tem uma diferenciação muito grande de poder aquisitivo, né? Porque elas têm os produtos, assim, chiquérrimos, né? Ah, é tipo assim... Ai, gente, o autocuidado é sobre você se cuidar e se amar. E agora eu vou pegar esse produto aqui da Gioca, que é apenas R$800,00, e passar no meu rosto. Mas, assim, não preciso dele. Você pode fazer com o que você tem. Então, eu acho que às vezes é uma coisa pior também quando é aquelas meninas que, tipo assim... Ai, vamos falar sobre autocuidado? O autocuidado é tão importante. Aliás, você já experimentou o nosso bálsamo pro rosto? Ele é tão gostoso. Ele custa apenas R$350,00. Pautas, assim, necessárias pro rolê do business, pro rolê da venda, pro rolê da compra. Gente, juro pra vocês, de uns tempos pra cá, eu tenho tentado fazer uma conexão maior com a galera aqui no YouTube. Porque, juro pra vocês, se for falar uma coisa de influencer, né? De blogueira e tudo mais. Às vezes, a gente tem a impressão que a gente tá falando com robô, sabe? Com... Não com pessoa, juro, gente. Eu já tive muito essa impressão. Tipo assim, ai, eu preciso falar pro meu público que tal produto é isso, porque eu recebi. E, gente, talvez nem funcione pra vocês, sabe? Talvez não seja nenhuma coisa assim que vocês olhem e, tipo... Meu irmão, não vai funcionar por muitas vezes. Não vai funcionar. Não vai ser uma coisa que... Que talvez funcione, sabe? Às vezes, eu não vou sair pra lugar nenhum. Tipo hoje, né? Estamos de lockdown aqui na minha cidade. E eu não vou sair pra lugar nenhum. Mas... Eu quero... Tá bem, sabe? Gente, tem muita gente sofrendo de ansiedade hoje. Né? A ansiedade pra mim sempre foi um problema. Já tomei remédio antiossilíticos e tudo mais. Eu sou muito ansiosa. Eu perco o sono com ansiedade. Eu perco a fome. E outra coisa, gente, não leve a ansiedade como um mood. Eu tô com o meu cansado no TikTok, assim, sabe? As pessoas falando que estão ansiosas. Por uma coisa de momento, assim. Tipo, por uma vibe de quero entrar no grupo. E essa idade... Meu amor. Eu... Gente, essa make, ela é tão levezinha, assim. Uma coisinha, assim, tipo... Make-up não make-up. Sabe aquela história do make-up não? Eu tô bem make-up não make-up, sabe? Tipo, e também eu sou assim... Não tô... Me maquiando mais como eu tava me fazendo. Aquela de maquiagem mais elaboradinha. Cansei. Não cansei. Mas não tô no clima de fazer uma maquiagem assim. Né mesmo? Tipo, com muito iluminador e tudo mais. Mas tudo certo mesmo. Se você quiser fazer uma make assim, pra você se sentir bem... É que eu tô em casa, na verdade, né? Eu fiz só aquele olhinho, assim, puxadinho. Opa. Vou passar mais um pouquinho de base. I don't know. Vamos pro cabelo? Maquiagem é basicamente isso. Um blushzinho, um pozinho, um bladadinho. Sobrancelhinha. E o batom, eu passo por último. Eu sempre gosto de passar um batom, um dos meios, assim. Maiorzinhas. E... Fazendo o modelinho. Então, vamos lá. Peguei a mecha aqui, assim. Vou tirar esse brinco, que eu não quero trabalhar, né? Vamos lá. Então, aqui eu dou aquela caprichada na raiz. Sempre bom você passar o pente, gente. Escova, pente. E aí, o caixinho é assim. Pega a escova. Assim. Giro. E o caixinho salta. Coloco pra trás. Vou fazer isso em todo o cabelito. Você vê que eu não pego muito fina, não. Eu pego grossa. Não pego. Não pego. Gente, deu uma amassada. É normal. Porque eu tô tão doida. Pega a mecha muito grossa. Não é pra pegar tão grossa. Porque eu a ansia de terminar, né? Mas isso acontece. De você passar de mau jeito, vai ficar uma louca assim. Não tem problema, querida. Passa de novo. Mais devagarzinho. Caixinho. Ó. Tá vendo que não tem problema? Gente, vou dar uma cortada. Quando eu tô na frente. O sol apareceu agora. Que coisa boa, né? Aí o que eu fiz? Tirei a blusinha que tava mais frio. Porque aqui, né? O tempo é doido. O tempo é muito doido. Hum! 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 O tempo é muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E, gente, eu venho com um pouquinho mais daquele óleo, mas agora bem pouco mesmo. Isso aqui, de óleo. E solto as ondinhas, né? Deixo as ondinhas mais naturalzinhas. Eu vou soltando, eu vou soltando. Eu gosto também de dar já um volume aqui, ó. Dar uma encortada nesse cabelo. Porque eu acho que fica bem bacana quando você dá esse efeito mais cachos destruídos, sabe? Eu não gosto muito... Eu gosto de volume. Volume é uma coisa que eu gosto. Então, ó, fica assim. Ó, gente, tô bem capa de revista, né? Uma coisa assim. Nem parece aquele cabelo do começo, né? Don't look like. Diz que eu não tenho peito. Aqui eu tenho peito, minha filha. Peitinho, peito olhinha. E tá aqui o resultado, gente. Tchau. Tchau. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, que é muito, 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 muito importante, tá bom? Me segue lá no Instagram, eu, Rosa Ferna, que eu fico bem juntinho com vocês. E também, dá o joinha no vídeo. Não vai embora sem dar esse joinha, tá? Clica aí nesse joinha, porque me ajuda bastante. Eu fico por aqui, gente. Super beijo. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam de tipo de vídeo assim, porque eu posso trazer mais vídeos assim, tá bom? Bem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Super beijo. Fui. 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 Obrigado.